Olá, eu sou Larissa Trevaler Pereira, atualmente eu sou professora do Centro de Ciências da Natureza do Campus Lagoa do Sino, da UFSCar. Eu sou micóloga, trabalho com fungos e aqui eu desenvolvo pesquisas em parceria com outro professor que também é micólogo, o professor Juliano Marcon Baltazar e a gente trabalha principalmente na área de taxonomia que é a identificação de espécies fúngicas e a importância de a gente saber quais espécies realmente ocorrem aqui no Brasil. Mas não só a questão da taxonomia, tem outras linhas de pesquisa com fungos que também são foco de nosso interesse. Então a questão de ecologia de fungos, a relação dos fungos com outros organismos e a questão etnomicológica, a relação do ser humano com os fungos. E uma das linhas de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, não é a nossa linha de pesquisa principal, mas que tem trazido muita satisfação trabalhar com isso, que é fungos na alimentação. Não só fungos na nossa alimentação, mas também na alimentação de outros animais. Então são esses eventos de micofagia que a gente tem investigado também. Essa questão dos fungos na nossa alimentação é como quebrar um tabu, porque no Brasil ainda tem essa cultura de que os fungos são tóxicos, são venenosos, que não podem ser consumidos, mas a gente tem várias espécies que são nativas, que são silvestres, que podem ser utilizadas na alimentação. Então o resultado desse trabalho foi a publicação de um livro no ano passado, na forma de e-book, que é um guia de campo para espécies de fungos aqui da região, que são nativas e que podem ser consumidas. Então são diversas espécies que podem ser exploradas e a gente também tem agora direcionada a nossa atenção a espécies de fungos que são consumidas por outros animais, principalmente pequenos mamíferos. Então a gente já tem alguns estudos publicados, principalmente em parceria com os zoológos, sobre primatas, roedores. Agora um artigo que a gente está publicando sobre o esquilo brasileiro, que também consome uma espécie de fungo de um cogumelo, que é nativo aqui da Mata Atlântica, que também é comestível para a gente, o fungo porcelana. Então uma das linhas de pesquisa que a gente vai desenvolver agora, um trabalho que a gente vai desenvolver agora, é essa investigação na estação ecológica de Angatuba, que é uma área adjacente aqui ao campus, no município de Angatuba, e Guareim, e essa região não é só a estação ecológica, mas também floresta do estado. Então tem uma área com muitas espécies de árvores exóticas plantadas. Então na região onde tem plantado pinos, a gente vê que aparece a manita, espécie de manita, uma espécie de fungo, e a espécie que aparece, a manita rubéceis, é uma espécie que também pode ser consumida pela gente, mas que a gente também já notou ao longo das trilhas, conforme a gente foi desenvolvendo estudos, que também tem sinais de micofagia. Então alguns animais estão se alimentando desse cogumelo. Então agora o interesse é a gente instalar câmeras fotográficas, fazer um monitoramento, para saber quais animais vertebrados e invertebrados estão consumindo esse fungo, que é uma espécie exótica, não ocorre naturalmente no Brasil. Então a gente acha que é importante esse tipo de estudo, de relações ecológicas, ele pode ter um cunho conservacionista, para a gente poder compreender quais espécies de animais dependem, ou se os fungos dependem desses animais, para dispersar seus esporos, para completar o círculo evolutivo que eles têm. E uma coisa que a gente percebe na literatura, quando a gente começa a estudar isso, trabalhar com isso, é que muitos trabalhos de zoológos, que trabalham com etologia, comportamento animal, dieta alimentar, se preocupam muito em identificar quais são os recursos que esses animais consomem, se são animais, no caso de carnívoros, onívoros, quais são as plantas que esses animais consomem, a identificação das plantas, as espécies das plantas. Mas quando esse animal faz uso de algum fungo, simplesmente é utilizado o termo fungo, ou cogumelo, e para a gente que é micólogo e trabalha na área, é muito frustrante você ler um artigo e saber que a espécie não foi identificada. Então a gente gostaria agora de desenvolver mais estudos nessa área, em parceria com os zoológos, e ver se a gente consegue ter uma melhor compreensão de quais fungos estão sendo utilizados na alimentação dos animais nativos.